Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, te usando vinil E hoje vamos lá com o último som dos inscritos de 2021 É, a partir do próximo, terça-feira que vem já estaríamos em 2022 E sim, teremos na semana que vem um vídeo, a não ser que aconteça alguma coisa Então vamos lá, o que nós teremos hoje? Nós teremos hoje os sons, o equipamento de som da rapaziada que mandou pra mim Entre os dias 3 e 11 de novembro, tá bom? Então 3 a 11 de novembro Se você mandou vídeos, fotos por essas datas aí, fique atento que você pode aparecer hoje Então divulgue pra rapaziada, compartilhe nos grupos, no Facebook, no WhatsApp Onde você quiser pra divulgar aí o seu som Deixe seu like aí, então vamos lá conhecer os sets incríveis de hoje Vamos lá, vamos lá! Para participar aqui do quadro, basta você enviar fotos ou vídeo, ou os dois Lembrando sempre que é na horizontal Horizontal, por favor, tem bastante gente mandando foto na vertical Aí não dá pra botar no vídeo, infelizmente Então mande na horizontal, celularzinho deitado Pratiozão do vinil, arroba gmail.com, tá legal? E aí é só entrar na fila, a hora que chegar a sua vez você aparece aqui no quadro Som dos inscritos, tá bom? Simples Então vamos lá, hoje começamos com a aparelhagem do amigo Adriano Menegasso Que é lá de Florianópolis, vamos lá Pratiozão, acompanha seu canal no YouTube Com o set das fotos, estou usando o Niu OM4000 Um par de caixas, torre, paradigma, monitor 6.5 vias Um equalizador Technics Um toca-disco Eco Vintage Diamond Vermelho Segue as fotos Um abraço, aí está, a aparelhagem do amigo Muito bom, muito bacana, muito legal Vejamos então o amigo Alexandre Oliveira Boa tarde Rodrigo, me chamo Alexandre Oliveira Sou de Teresópolis, Rio de Janeiro Olha só, desde já quero pravelizar pelo canal Muito obrigado Conteúdo, vídeos, dicas e conhecimento compartilhado conosco Valeu Agradecer aos inscritos que também colaboram Para o enriquecimento do canal, sem dúvida E dizer que foi pelo seu canal que foi contaminado Pelo vírus analógico, que legal Segue meu set de som, bem simples Mas é muito agradável de se escutar Vamos ver Toca-discos CCE-BD5000 Belt Drive Cápsula e agulha Audio-técnica AT3600L Receiver Polyvox PR1500 E um par de caixas Sony SSB5550AV Um aparelho vintage, bem bacana Bem legal mesmo Ficou bonito ali Pobre na estante que ele aproveitou para fazer ali Com foto dos disquinhos pendurados Ficou simpático Muito obrigado por compartilhar conosco, meu caro Alexandre Agora eu mostro para vocês O incrível set de som do amigo Cláudio Basto Diz ele para nós Bom dia, meu nome é Cláudio Basto Sou do Rio de Janeiro E amante do tape deck, cassetes e som antigo Parabenizo sua iniciativa em mostrar o som da galera Se desejar, pode visitar nossa comunidade no Facebook Chama-se Caverna Vintage Olha só, fica aí a dica para quem gosta Página no Facebook, coloca lá Caverna Vintage, é o grupo do Cláudio Gostou do conteúdo? Pode divulgar Está divulgado aí, meu amigo Lá para ser aceito e necessário Responder as perguntas iniciais É, para manter um padrão de membros, né? Ok Lá nós disponibilizamos diversos manuais PDF grátis para baixar Tem um ambiente familiar Troca de informações Dá para negociar equipamento Bate-papo É isso aí, está aí Caverna Vintage Do Cláudio Basto Dá para fazer tudo isso Deve ser legal Também promovemos encontros trimestrais Presenciais em uma loja de vinil Aqui no Rio de Janeiro A Record Store e Discos E nesse momento os eventos estão suspensos Devido à pandemia Legal, Cláudio Vamos ver seu som então Segue o set Ele mandou as fotos Infelizmente Na vertical Então a única foto que eu tenho Na horizontal É do toca-discos E do mixer dele Da mesinha Vamos lá Eu vou mostrar aí para vocês O par de Tecnica Audio técnica Audio técnica A TL-P120 Mas ele mandou um videozinho E no videozinho aparece ali Principalmente os vários tape decks Que ele tem Eu vou soltar o videozinho para vocês aí E vou narrando aqui Quais são os tapes que ele tem Então vamos lá Ele tem um receiver e amarra Equalizador PSR Analisador de espectro E aí qualizador de siglos Vamos usar o tape decks CCE CD930 CCE CD900 Lindo esses CCEs Muito bonito mesmo Tape deck Fischer DD280 E um tape deck Tecnics M260 Ele utiliza Em tudo isso Um par de caixas Lando E está ali Muito legal Meu caro Claudio Incrível Principalmente O negócio dele é tape deck Pelo que eu percebi aqui Ele até tem O vinil também Mas a preferência dele É o tape deck Maravilha Obrigado Claudio Com o amigo Davi A Grise Fala tiozão Um abraço Ele é de Cachoeiro Do Itapemirim Lá no Espírito Santo Muito legal A capital secreta do mundo Terra dos grandes nomes Como Sérgio Sampaio E Roberto Carlos Encaminho fotos Do meu sistema de som Que é composto Por Vamos ver Toca discos Audio técnica AT Ali presente 20XBT USB Amplificador Fran Slim 3900APP Acho que é a primeira vez Que aparece um Fran aqui Subwoofer Yamaha NSSW050 E caixas de som Yamaha NSSW51 E ele também mostra pra nós A sua bela coleção A sua estante Muito bonita Muito bem montada E preenchida Um grande abraço Aí meu caro Davi Quem manda pra nós Agora seu set de som É o amigo Alex Crato Vamos lá Ele diz aqui Que gosta do canal E que tem um DD100Q Como toca discos Também tem um lado Técnica AT1240 Amplificador modelo 366 E também Um 126 da Gradiente Mixer Sun 800 Insignus Tape de rolo AKI 4000D Um Thunder Gradiente 7 Dois equalizadores ES10 Gradiente DVD Filco Tapes CD 2500 E C484 Ambos da Gradiente E um tape RT300 Da Filco Esse é o somzão Vintage Bem legal Do amigo Alex Crato Muito obrigado Alex Por participar aqui do quadro Mostrando pra nós Sua bela sonzeira Obrigado mesmo Mostra agora seu som Com direito a videozinho O amigo Claudio Oliveira Salve, salve tiozão Meu nome é Claudio Amaral E eu sou de Uberlândia Minas Gerais Um abração pra Minas Sempre presente aqui Presença forte No canal do tiozão Gostaria de parabenizar Pelo excelente trabalho Que você faz Muito obrigado Galera A vinilzeira Se orgulha de você Puxa Que bom saber Fico feliz Tá aí um pedaço Do meu pequeno espaço Meu canto do sossego Que é composto por Vamos lá Caixas Edifier 24 watts RMS Bem simples Mas cumpre papel Toca discos Audio técnica TLP60X Aí está Muito legal Muita alegria e satisfação Que divulga agora pra vocês O set de som Do amigo Manuel Duarte Manuel Duarte Ele não mandou fotos não Ele mandou um videozinho Onde ele mesmo explica aqui Sobre sua coleção O problema é que ele deixou Uma musiquinha de fundo ali Não sei se vai passar Vou tentar, tá? Vou tentar Se passar, beleza Senão vou ter que Infelizmente cortar Deixar só Uma música genérica de fundo Mas vamos lá Bom dia meu amigo Bom dia Manuel É muito bom ter você conosco Digo mesmo pra você Lembrança a senhora sua esposa Obrigado Vou passar o seu recado pra ela Quando der Gostaria de nos encontrarmos Em Bragança No sebo do Roberto Conhece? Não conheço meu amigo Eu fui pra Bragança uma vez só Mas nem cheguei a explorar a cidade Não pena Mas vamos marcar Vamos marcar Para acabar essa pandemia Logo logo a gente vai Em Bragança Tá bom? Então vamos ver aqui O som do nosso amigo Manuel Duarte Que vai narrar Mostrar um pouquinho da coleção Tomara que o YouTube Libere Vamos ver Tiozão do Vinil Boa tarde Tô fazendo um vídeo aqui Porque você até pediu Que os colegas passarem o vídeo E eu comecei de novo a curtir Em 2012 Tava fazendo aí Nove anos né E localizei uns LPs que eu tinha Da banda Veneno Do Erlon Chaves E aquilo me deu vontade De escutá-los E daí eu fui atrás né De aparelhos aí antigos Usados E consegui Consegui essa picapezinha aqui A CAI Acho que é a primeira deles 001 E um receiver Que é o Sansui 70R Depois disso Consegui pegar aqui Um equalizador E depois Peguei uma mesinha Pequenininha de som aqui E tô curtindo Meu som aqui direto E aí Eu tenho os LPs Mas é só coisas assim Que eu curto né Não faço assim Tipo sebo né Vou pegando Eu só pego mesmo Então eu tenho aqui Sertanejo Eu tenho samba Tenho boleros Que é o que eu mais curto né Na realidade eu curto bolero Rock, blues Culture né Mas aí eu tenho aqui As bandas internacionais Temos as bandas nacionais Tem os LPs aqui E temos aqui E temos aqui Diversos filmes Pop internacional Pop nacional E aí eu venho aqui na minha No meu Bauzinho né Tenho todos os do Roberto Carlos Roberto Carlos tá Desde 63 a 96 Só não tem um aí Que é o 61 Difícil de achar Muito caro Esse eu não tenho Depois eu tenho aqui Uns blues Né Tenho aqui uns blues Depois tem Os Cauta E por fim Eu tenho os Rocks Aqui Tem um pouco nacional E depois então Eu tenho Tenho aqueles que eu gosto Né Tá tudo em ordem Tudo em ordem alfa Tudo em ordem alfa Por segmentos né Tem inclusive aquele Do Que você disse Não sei se já Conseguiu né O Idade Estranho né Esse daqui Que é dele Que é o número 1 Que você falou Que é dele Para encerrar o vídeo De hoje Vamos aqui Com o som Do amigo Pancho Marques Vamos lá Pancho Boa noite Tiozão Antes que nada Parabéns pelo seu canal Pela tua abordagem E a grande diversidade De temas Que você traz Para apresentar Muito obrigado Pancho Muito obrigado mesmo Eu conheci teu canal Procurem informações Dos toca-discos Procurando o melhor Custo-benefício Após a descoberta Comecei a seguir E aprender bastante Referente ao mundo vintage Posso dizer Que sou relativamente Novo nesse mundo Então muito bem-vindo Meu caro Pancho Mas sempre Apressionado pela música Graças ao teu canal Minha primeira opção Foi um Sharp Esse G220 Que ainda tem Mas fui aos poucos Pegando o gosto De equipamentos Um pouco melhores Vai e fez bem Meu amigo Hoje tenho 7 Que envio nas fotos Fiz algumas transformações Como o tape deck Da Philips AW620 Que era uma sucata E eu transformei Ele num analisador De espectro Hum, que curioso Interessante Depois peguei uma sucata De Turner Da Dual E transformei Em leitora de CD Utilizando um DVD Que tinha em casa Da Sony Que já não usava Para manter o clima Vintage Do 7 Que legal Ainda quero pegar Alguma sucata Para fazer um leitor Para fazer um leitor Bluetooth Novamente Parabéns pelo canal Ah, já estava esquecendo Sou argentino Mas estou morando Em Curitiba Ah, meu caro O Punch É um hermano Muito bem Muito legal E que mudanças interessantes Estão vendo pelas fotos Aqui Muito interessantes Vamos lá Ele completa Aqui a sonzeira Dizendo que tem um receiver Sansui AI7 Um pré Sansui C77 Um equalizador Sansui E também SE9 E os Tape Decks Que ele citou Na Tape Decks O C820 Tape Decks CCE CD930 E caixas Bookshelves Q-series Q1 É isso Meus parabéns Meu caro Puncho Incrível Muito legal mesmo As suas adaptações Interessantes Interessantes E o Sérgio São muito bonito Meus parabéns Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais Esse episódio Episódio 14 Do Som dos Escrits O último episódio De 2021 Mande as suas fotos Mande seu vídeo Sempre na horizontal Por favor Aqui para Tiozão Do vinil Arroba gmail Ponto com E aí é só aguardar Quando chegar a sua vez Aqui eu mostro A gente não recusa Nenhum tipo de set de som Do simples Ao mais rebuscado Tudo é válido Tudo serve para ser admirado Para a gente curtir juntos aqui Tá legal pessoal Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.